Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora da marca iPhone no Brasil que está sendo disputada pela Apple e pela Gradiente e essa decisão está nas mãos do Supremo Tribunal Federal e o Toffoli deu razão para a Gradiente. O que será que vai acontecer? Será que a Apple vai ser proibida de vender iPhone no Brasil? Será que vai ter que pagar royalty para a Apple ou para a Gradiente? O que vai acontecer nessa história? E afinal, marca faz sentido na ética libertária? Vocês sabem, não existe propriedade intelectual na ética libertária, não faz sentido isso. Então, vamos entender esse caso aqui da Gradiente e da Apple e da marca iPhone. Essa notícia foi sugerida por Gilmar Janot, Sica e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o STF está julgando neste momento de quem é a marca iPhone aqui no Brasil. Na verdade, é pior do que isso, porque em tese o Brasil é signatário de uma convenção chamada Convenção de Paris que define uma prioridade unionística mundial. Ou seja, se uma marca é considerada, registrada aqui no Brasil, você registra primeiro essa marca aqui no Brasil. Essa marca vale no mundo todo. É só você ir lá no departamento de patentes do outro país e falar, olha só, é, eu estou registrando aqui no seu país agora, mas lá no meu país eu já registrei há um tempão atrás e coisa e tal. Então, vale a data que você registrou primeiro no país, né? Então, pode ser uma coisa até mais séria. Pode ser que a Apple tenha que pagar royalties, dependendo do resultado dessa análise aqui, para a Apple, a Apple pode ter que pagar royalties para a Gradiente por todos os iPhones do mundo, né? Enfim, não sei o que é o caso aqui, tá? Eu não estou por dentro deste processo à parte. O que eu sei é o seguinte, né? Se você procurar lá no registro de marcas americano, isso daqui não é o DTO. O DTO é um outro site, mas eu não consegui acesso lá. Então, está aqui a classificação aqui da marca iPhone, nesse outro site que deve ser uma cópia do DTO, dizendo que ele foi solicitado no dia 27, desculpa, em 2007, no dia 15 de dezembro de 2007. Então, a Apple registrou a marca iPhone nos Estados Unidos em 2007. Aí a gente vem aqui para o Brasil. Aqui no Brasil, se você pegar a marca iPhone, ela pertence à Apple. Aqui, ó, está aqui, ó. A Apple é dona da marca iPhone, está registrada aqui também desde 2007. A data é 8 de janeiro, aqui a primeira data, mas aqui, ela registrou, aqui no Brasil, a marca Apple aqui também em 2007, né? Tudo bem, parece que teve alguém aqui da TCE, Indústria Eletrônica do Amazonas SA, que chegou a registrar a marca iPhone lá em 2000, está vendo? Mas esses processos aqui, se você for olhar, a pessoa não cumpriu as exigências e coisa e tal. Esse negócio de registrar a marca é uma coisa que você pode fazer até você mesmo. Você sabe, né? Aqui no site do NPI, você mesmo pode registrar a sua marca. Eu não recomendo, tá? Porque é cheio de burocracia, é cheio de detalhezinhos, tem que ficar acompanhando o processo. Se você perder os prazos que eles mandam, você perde a marca. E é uma coisa extremamente rígida. Tipo assim, o NPI atrasa a vontade, o NPI atrasa anos para avaliar qualquer coisa. Mas no dia que ele fala para você, ah, você tem que corrigir isso daqui, você tem 30 dias para corrigir, amigo, se você não está atento. E ele não fala para você, assim, mandar uma mensagem para você, não. Ele bota lá no processo, tem que corrigir em 30 dias. Se você não está acompanhando o processo, você não vê isso, passa os 30 dias e aí você perde a sua marca. Porque do seu lado você não pode atrasar nada. O NPI atrasa o quanto ele quiser, você não pode atrasar nada. Enfim, é um processo complicado, então eu recomendo, se você tem marca, você fazer isso com um profissional ou com uma empresa especializada. Mas dá para fazer sozinho também. Eu fiz até um vídeo lá no Diários da Quarentena mostrando eu fazendo o registro das minhas marcas. Vou falar sobre isso no final. Eu, como libertário, acho que marca não existe, né? Esse negócio aqui é uma besteira, mas eu registro as minhas marcas e eu vou explicar por quê. Bom, enfim, o caso da Apple aqui. Então, se você pegar esse primeiro caso aqui, está aqui o registro, o registro da marca em vigor. Ou seja, está registrado, a Apple tem o nome da marca iPhone. E dá para ver aqui que tem um monte de confusão no processo. Aqui os meus processos são tudo simplesinhos. Registra, concede, pronto, acabou. Aqui, olha só, cheio de confusão aqui. E justamente aqui tem uma petição, uma oposição da IGB eletrônica, que é a Gradiente, né? Que é o nome da Gradiente. Então, ou seja, dá para ver que teve um monte de disputa aqui dentro do processo do INPI. Mas o INPI concedeu a marca. Se você olhar aqui, a marca está concedida. Registro em vigor. Por outro lado, se você for aqui, você vê que também está em vigor a marca G Gradiente iPhone. Foi registrada lá nos anos 2000. Então, muito antes do iPhone da Apple. Só que a marca que foi registrada é G Gradiente iPhone. Então, não é a marca iPhone apenas. É G Gradiente iPhone. Agora, é lógico, né? O que a Gradiente está dizendo é que, na verdade, a Apple está copiando a marca dela e coisa e tal. Então, está usando a mesma marca. E aí que eu tenho problema com isso daí, né? Porque dá para ver também que se você pegar esse processo aqui da Gradiente também, cheio de oposição, não sei o que é lá. A IGB, a Apple, também a MK Eletrodomésticos Mundial entrou na jogada também. Um monte de decisão. Dá para ver que foi conturbado esse registro aqui, né? Mas, justamente, eles também têm a marca. Só que a marca que a Gradiente tem é essa daqui, G Gradiente iPhone. É diferente da marca da Apple, que é simplesmente iPhone. Então, você pode. Você pode ter duas marcas. Por quê? Qual que é a ideia de marca? A ideia de marca é você não confundir as coisas. Você não pode vender uma coisa com a mesma marca que outra pessoa para o consumidor final não ficar confuso se ele está comprando de A ou de B, né? Só que, nesse caso aqui, me parece muito claro. Todo mundo conhece o iPhone. É um produto reconhecido mundialmente. Você acha que a Apple fez o iPhone para competir com o iPhone da Gradiente? Que, aliás, eu nem sei se existia, nem se chegou a ver um produto com essa marca, né? Ela registrou a marca, mas, pelo menos, que eu me lembre, não lembro se teve algum telefone com esse nome, né? Com essa marca. Ou seja, se não tem confusão, não tem problema. Cada um fica com a sua marca. A iPhone fica com a marca iPhone. A Gradiente fica com a marca G Gradiente iPhone, né? E parece que tem a imagem aqui, uma coisa bem diferente aqui, né? G Gradiente iPhone. Enfim. Mas, de novo, eu estou falando isso aqui só para dar uma visão geral do processo. É lógico que todo processo é muito mais complicado. Tem muito mais informação, é coisa e tal. Tem um monte de detalhe. O fato é o seguinte. A Apple ganhou em duas instâncias aqui no Brasil. Só que aí chegou no STF. E lá no STF parece que o Toffoli votou a favor da Gradiente, porque, segundo ele, é uma empresa nacional e a gente não pode deixar que uma empresa nacional tenha que... Seja prejudicada por uma empresa estrangeira. Olha só a cabeça do Toffoli. Olha só o argumento que o cara usa. Ao invés do cara usar o óbvio, né? Olha só, o NPI já fez toda a análise do se era igual, se não era e coisa e tal e concluiu que ambas as marcas são válidas, elas não se confundem. Não dá para confundir uma com a outra, então não tem problema dos dois usarem marcas que tenham o nome iPhone nelas, né? Mas o Toffoli fez um voto aqui querendo ajudar a Gradiente. Claramente foi um voto para ajudar a Gradiente, porque a Gradiente perdeu nas duas instâncias. E ele falando aqui não porque... Olha só como é que pode, porque foi o NPI que atrasou. É, eu não sei se o NPI atrasou, né? O NPI sempre atrasa. Não tem essa. Mas o que conta no final das contas é a data de registro, né? A questão toda aqui é que, pelo que eu estou entendendo aqui, não tem a ver com dizer que, ah não, o NPI atrasou e aí por isso que a Gradiente perdeu a marca. Na verdade, o que aconteceu é que ambas estão com a marca concedida. Ambas têm a marca, né? É que a Gradiente agora quer invalidar a marca do iPhone. Isso não faz sentido, porque a marca dela é diferente. É G Gradiente iPhone. A marca da Apple não, é iPhone só, né? Enfim, não sei esse processo aí, mas repara a confusão que dá isso daí. No meu ver, o Toffoli está, pela justificativa que ele deu aqui, não porque é empresa estrangeira e coisa e tal, ele está querendo dar uma ajuda para a Gradiente aqui no Brasil. O que é lamentável, porque justiça deveria ser justiça. Se é certo de um lado, é certo do outro. Não importa quem é mais rico, quem é brasileiro, quem é estrangeiro, quem é o que for, não tem lógica isso daí, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Vamos supor que a Gradiente ganhe esse processo aqui no Brasil. Pode ser uma tragédia para a Apple, né? Primeiro que a Gradiente pode aí entrar com uma ação requerendo indenização pelo uso indevido da marca. Então a Apple já vai ter que pagar aí um passivo de uso da marca iPhone enorme, né? E no final das contas, pode ainda impedir ou cobrar royalties para a Apple continuar usando a marca iPhone. E mais do que isso, se ficar reconhecido isso daqui, ele pode usar a prioridade unionística lá para registrar em outros países e fazer a mesma coisa com isso daí. Então, assim, eu sinceramente acho uma temeridade esse tipo de coisa, uma decisão do Toffoli puramente para ajudar a empresa, né? De novo, mais uma vez, o STF ignorando a lei e julgando de acordo com o que ele acha certo. E no final das contas, um desserviço a marcas no Brasil, né? Agora, não sei. Vamos ver qual vai ser o resultado disso daqui. Ainda tem outros ministros para votarem. Ainda pode ter recurso para o plenário do STF. Vamos ver qual vai ser o resultado, né? Agora, um ponto que muita gente tem dúvida é esse, né? Na ética libertária, propriedade intelectual não existe. Por quê? Porque se você copia um livro de outra pessoa, se você copia um filme de outra pessoa, você não está diminuindo o que a outra pessoa tem. Ela continua tendo o livro. Você só fez uma cópia, você não diminuiu o que ela tem, né? Então, propriedade é um termo que se aplica a recursos escassos. Se você rouba a bicicleta de outra pessoa, aí você roubou. Por quê? Porque a pessoa não tem mais a bicicleta lá. Agora, se você copia um livro, não. A pessoa continua tendo o livro lá. Então, não teve diminuição de propriedade, não teve aumento de escassez da coisa. Então, nesse sentido, a ética libertária não reconhece propriedade. Agora, existe uma questão. E com a marca? Como é que funciona? Porque o objetivo da marca é evitar confusão, como eu falei. Você faz um tênis muito bacana, você botou a sua marca lá no seu tênis, e aí o seu tênis é muito bem feito, muito bom, você começa a vender bastante, cria um nome no mercado, aí vem um cara, um mané, que quer fazer um tênis barato, vagabundo, mas quer aproveitar que o seu nome está conhecido, aí ele bota o mesmo nome que você no tênis e vende um produto vagabundo, e aí acontecem duas coisas. Primeiro, que as pessoas começam a comprar dele, porque é mais barato do que o seu, e segundo, que começa a ter uma impressão ruim da sua marca, porque acham que é o seu produto, e o seu produto agora é ruim, porque comprou do cara que não é você. Então, esse é o objetivo das marcas. Só que, na ética libertária, isso não existiria. Por quê? Porque, no caso, você não está sendo roubado, a sua marca continua produzindo produtos de boa qualidade. Se o cliente quiser comprar de você, ele vai na sua loja, ele vai saber que é um produto bom, porque tem a sua marca. Se ele compra um outro produto com a mesma marca sua em um lugar desconhecido, meu amigo, ele está assumindo esse risco. Na verdade, o que está havendo aqui é que essa outra pessoa está enganando o consumidor. Então, existe o caso de fraude, mas não você, não envolve você. Você não é dono da marca. O que acontece é, a pessoa que comprou o tênis vagabundo do cara, achando que era o seu, essa pessoa foi fraudada. Ele pode entrar na justiça privada contra o fabricante daquele tênis. Por quê? Porque ele foi enganado, né? Mas, ter marca na ética libertária, em princípio, não faz sentido. Então, é lógico, não faria por que eu fazer o registro das minhas marcas, mas o que acontece é que eu sei o seguinte. Aqui no Brasil, é muito comum você ter o chamado Shark, Trade Shark, ou piratas de marca que tem por aí, né? Trade Mark Shark. Que é o quê? O pessoal que registra a sua marca, vê que você está com uma marca bacana, você criou um canal no YouTube, o canal está crescendo, tem uma boa popularidade, um monte de gente assistindo, então você tem uma marca legal, né? Está ganhando algum dinheirinho ali. O que o cara faz? O cara vai lá e registra a sua marca no INPI. Quando o INPI concede aquela marca, aliás, isso vale para qualquer coisa, não é só para canal no YouTube, não, tá? Revista, empresa, qualquer coisa que você faça, aí o cara vai e te processa. Falando, não, o INPI deu a marca para ele, porque você nem sabia disso, nem registrou nada, e daí o cara te processa exigindo royalties da marca e prejuízo por você ter usado a marca por tanto tempo, né? Então, isso é um problema, isso acontece, muitas vezes as pessoas perdem dinheiro, então, para me proteger desse tipo de coisa, eu fiz, sim, o registro das minhas marcas. Se você for aqui no INPI, INPI.gov.br, e fizer a busca de marcas aqui, marca, busca de processos de marca, vou procurar pela marca e procurar aqui, Ancapsule. Você vai ver que está registrado para mim aqui, vocês sabem, né? Ricardo Albuquerque Pinto é o meu nome, né? Digamos, estatal, meu nome oficial no Estado, né? Então, está registrado aqui para mim, justamente, por que eu fiz isso? Porque, só para me garantir, eu não vou processar ninguém, se alguém usar o nome Ancapsule, eu não vou me importar, não tem nada, eu só quero me proteger de ataques de outras pessoas, por isso que eu registrei aqui, os outros canais também são todos registrados também, custa dinheiro, se você quiser detalhes, eu fiz um vídeo no Diários da Quarentena, explicando como é que é o processo de você registrar você mesmo. Mas, de novo, é o que eu falo sempre, o melhor é você procurar alguém especializado, que saiba fazer isso. É muito melhor do que você tentar fazer por você mesmo, porque você pode cair no caso desse cara aqui, esse cara aqui que registrou o iPhone. Olha só, se esse cara tivesse ido com o processo até o final, ele teria um caso perfeito, porque é a mesma marca da Apple, só que ele registrou em 2000 e abandonou o processo, e não seguiu adiante, e acabou que perdeu a marca, porque você tem um monte de prazo, um monte de documento para entregar e coisa e tal. Se você não faz a coisa toda certinho, no prazo certinho, não fica de olho na revista lá do INPI para saber se tem alguma exigência na sua marca, você perde a marca. Então, é melhor você contratar uma empresa para fazer isso para você, ou alguém especializado, mas se você quiser fazer sozinho, eu vou deixar o link do vídeo que eu expliquei isso lá no Diários da Quarentena na descrição desse vídeo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.